Pronto, chegamos na maior impotência do ser. E é um paradoxo, que é o maior estado de consciência, é o estado mais elevado de consciência que nós chegamos, que é aquele em que te dá condições de perceber a impotência e ao mesmo tempo perceber que não tem para onde correr. E que qualquer tentativa de correr só mina essa energia vital que precisa estar em repouso para ver se alguma outra coisa pousa em nós. Fora isso, continua o ciclo da insanidade. É aquele momento em que você sabe que mais uma dose, mais uma pitada, mais um filme, mais um livro, mais uma página, mais um docinho, mais um cafezinho na padaria, mais um vídeo, mais uma outra música, nada, 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 mais um papo com outro confrade, nada, nada tem o poder de apresentar a verdadeira liberdade do espírito humano. É quando você percebe que todo o esquema dessa débil pessoalidade não tem como produzir a verdadeira recuperação de um estado de ser livre dessa inquietude que nós sentimos desde o primeiro dia que pedimos pela chupeta. Ao longo dos anos, a única coisa que a gente vem fazendo é trocando o tipo de chupeta. Por isso que nós continuamos seres imaturos, seres inseguros, seres psicologicamente dependentes de coisas tão débeis e imaturas quanto o nosso próprio estado de ser. Aqui é o ponto radical, que ou a gente enlouquece de vez, porque sempre teve meio louco, ou enlouquece de vez, ou surta e morre, ou descobre alguma outra forma de viver que realmente faça sentido de ser vivida. Esse é o ponto que separa o adulto buscador do adolescente buscador. O adulto buscador percebe que a única coisa que lhe compete é permanecer num estado de madura, silenciosa, passividade receptiva. Fora isso, é um esforço sem sentido. É um esforço que só tem o poder de dar continuidade nesse vício de alimentar falsas dependências que apresentam só um remediar, que apresentam só uma melhora passageira muito instantânea. E que logo ali a mesma inquietude se apresenta com o seu grau de juros, com a sua quantidade ampliada. Quando você chega nesse mais elevado estado de percepção, como a mente se percebe sendo totalmente percebida, é lógico que ela ataca com tudo em forma de ansiedade, pensamentos contraditórios e desconexos. Sensações terríveis que pedem pela continuidade desse impulso emotivo reativo de buscar por algo fora de si mesmo. Que apresente um prazer, um alívio imediato, mas que não tem o poder de solucionar de vez com esse estado de mal-estar. Ou desse estado de bem-estar rapidamente oscilante. Aqui você percebe que é preciso um profundo mergulho interior. E como na piscina, não dá pra mergulhar fundo se você tiver agarrado numa boia.